E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é sobre o monstro, o famoso Spark, vou estar trazendo pra cá mais um deck espetacular, entendeu galera, o deck é do Luquinha, ele me chamou, achei interessante, o cara tá lá em cima, na liga lendária, lá, mandando muito bem, se você tem Spark, utiliza esse deck, que é certeza de sucesso, mas galera, tem que se ligar na estratégia, não é simplesmente montar o deck e vamos que vamos, não é assim, entendeu, tem que estudar, porra, Muito bem, observa legal o vídeo, volta várias vezes, entendeu, vai ser três batalhazinhas pra vocês terem uma ideia da destruição que é, valeu, o Luquinha é youtuber, tá começando agora, vou deixar o canal dele na descrição do vídeo, valeu galera, então galera, vamos ao que interessa, vamos às batalhas do monstro, Chegamos na arena, repara que ele tá lá em cima, level 9, e o camarada aqui, o Xing Ling, tá aqui embaixo, nível 10, então vamos ver qual vai ser o desenrolar, ó, já brotou o pote de elixir rosa lá, entendeu, level 6, então, camarada já veio com a princesa nível 2, ele jogou os goblenzinhos ali, ó, já destruiu a princesa, show, top, então, a parada tá do jeito que ele quer, ó, Ih, rapa, mago de gelo, camarada, olha isso, já brotou duas lendárias, e ele já brotou lá o Spark, malandro, o monstro vem aí, olha, olha, no meio da vila ele jogou o gigante, o cara lá jogou a bola de fogo, deu um dano considerável lá no Spark, olha esse, show, a torre destruiu o maguinho dele, e agora, galera, vamos ver qual vai ser o desenrolar, o que ele vai fazer, Ih, o camarada brotou lava, malandro, o que é isso, ele jogou o serra por trás, já era, o camarada começou mal ali, já vai levar aquela torre ali, pode ter certeza, olha isso, caraca, malandro, show, 1x0, e agora ele jogou as arqueirinhas lá pra poder porrar o lava, né, enquanto isso, o servo dele que ficou com vida, conseguiu destruir o lava, o camarada começou muito mal ali, mas vamos que vamos, a estratégia do Luquinha é muito top, tu viu aí, né, galera, olha isso, ele tá esperando encher lá, vamos ver por onde que ele vai atacar, se ele vai atacar pra 3 estrelas, ou se ele vai atacar pra 2, brotou de novo lá na meiuca, lá, galera, o pote de elixir, repara que ele joga no meio ali, hein, galera, não joga lá atrás das torres, igual o camarada aqui, ó, brotou o pote de elixir nível 7 aqui atrás, então vamos ver, ó, Luquinha já, ih, rapaz, vai pra 3, hein, brotou o gigante dele nível 7, brotou o Spark, o cara tá aqui com lava nível 2, galera, o camarada tá com 3 lendárias no deck, top demais, jogou a bola de fogo, destruiu lá aquela potinha de elixir, né, olha isso, ó, ih, jogou o balão, vamos que vamos, vamos ver o que vai acontecer, ele jogou o servo por trás, será que o cara vai conseguir defender? Não conseguiu defender, ele jogou o choque no Spark, top, olha isso, ó, gigante chegando na torre, a valquíria destruiu o Spark, agora jogou a princesa aqui atrás, ó, o servo tá vindo com tudo, ó, vai lamber a princesa, haha, lamber a princesa, olha isso, já deu um dano ali, agora jogou o gigante lá pela, pela meiuca pra pegar a torre, né, da ponta, né, e o mago de gelo tá focado ali, agora a valquíria tá tentando pegar o gigante, né, vamos ver, show, deu um dano considerável lá, ele foi lá com o Spark, o camarada tá indo com o balão e lava e mago de gelo, caraca, aquela torre, ele acho que não vai suportar não, hein, galera, olha isso, balão foi no pote de elixir, estourou já o lava, caraca, uma bagunça total ali, não tô conseguindo, haha, vai levar, será? Caralho, show, porra, top demais, essa batalha tá épica, o maluco tá indo bem, agora o gigante fica a vida cheia, brotou o segundo Spark, haha, o lava-pupzinho ali, ó, focou na, ih, já era, será que vai? Vamos ver agora, olha a porrada, ih, moleque, que que é isso, jogou o choque, será que eu agora, jogou os servos, meu Deus do céu, o gigante ali, caralho, um tirambaço, malandro, muito foda essa batalha, galera, Luquinhas tá de parabéns, galera, vamos pra próxima. Aqui na arena, olha isso, level 10 novamente, ele é level 9, vamos ver qual vai ser o desenrolar agora, vamos ver qual vai ser a estratégia, e o deck do maluco parece que é totalmente diferente do outro, olha isso, galera, olha a quantidade de troféus que ele tem, e olha a quantidade como o maluco também tem, então, pau a pau ali, ele jogou as arqueirinhas, o cara já brotou o pote de elixir, é isso mesmo, nível 8? Moleque, cupade, maluco tá insano ali, ó, jogou a princesa nível 2, olha isso, o Luquinha brotou lá em cima, o Goblinzinho, o camarada jogou o veneno na torre dele lá, olha isso, caraca, ele jogou a bola de fogo, destruiu a princesa, show, vamos que vamos, ih, rapaz, o cara brotou, gigante nível 8, balão nível 4, galera, que que é isso, é muita apelação, malandro, ele tá defendendo lá com o Spark, vamos ver, explodiu já no gigante, porra, cupade, já era, que isso, olha, a torre já foi de ralo, malandro, que, que deck é esse, cupade, ih, ele ignorou o balão, ó, tá indo com o gigante agora, e as arqueirinhas por trás, será que vai vir aqui, ó, focou no pote de elixir, as arqueirinhas tá destruindo a, aquela paradinha ali, daquelas caveirinhas, ih, já era, jogou aqueles Goblin, né, já destruiu os Bárbaros, vamos que ver, agora vai focar na torre, show, já era, empatou o jogo, tá mano a mano ali agora, e o gigante abandonou o gigante dele, o Spark focou aqui na torre principal, jogou a flecha, mas não vai segurar, será que vai, ou não, ih, caralho, o gigante empurrando tudo, jogou as caveirinhas ali, olha isso, galera, caralho, show, muito massa, olha aí, bola de fogo, show, galera, impressionante, que batalha épica, porra, tô empolgadaço, malandro, vou testar que eu tenho essas cartas, vamos pro próximo, olha isso, galera, chegamos aí na arena, mais uma vez, level 10, tá os dois se cumprimentando ali, show, então vamos ver, qual vai ser o desenrolar aí, um deck totalmente diferente, os três diferentes um do outro, hein, galera, que ele tá enfrentando aí, e olha o sucesso, caraca, jogou a Mosqueteira nível 8, jogou a Bola de Fogo, Luquinha, olha isso, não destruiu a Mosqueteira, caraca, malandro, é muito top, jogou o Servinho ali, ó, nível 11, jogou o Mineiro lá, ó, nível 2, que que é isso, jogou os guardas aqui, malandro, compadre, que apelação, compadre, que deck é esse, não tinha visto ainda, não, porra, essa batalha aí, TV Royale, hein, galera, pode ter certeza, ó, Princesa nível 2, já era, já levou as arqueirinhas dela, do Luquinha lá, né, então vamos que vamos, o Luquinha brotou o pote de elixir, jogou a Bola de Fogo na Princesa, destruiu ela todinha, mano, deixou a Princesa toda queimadinha, bola de fogo nela, então vamos observar aí, qual vai ser o desenrolar agora, e jogou o Gigante Real nível 11, que isso, galera, Mago de Gelo nível 3, ele jogou o Servo nível 9 lá, pra poder defender ali, vamos ver, ó, se vai destruir o Gigante Real a tempo, destruiu, show, agora o Servinho ali, ó, ficou um sozinho, as arqueirinhas vai levar de ralo o Mago de Gelo, Mosqueteira já brotou, né, Mosqueteira nível 8 é top, malandro, jogou lá o Mineiro nível 2, top, galera, vai levar aquela torre não, e agora veio por trás ali, pum, já era, defendeu, cara, não conseguiu defender, cara, muito forte, jogou de novo o Coletor ali, agora tá com 2, hein, o Luquinha tá com 2, e daqui a pouco ele brota o monstro, malandro, jogou a Princesa ali, ele jogou lá atrás o monstro, tá indo devagarinho, o cara vai levar aquela torre não, jogou a flecha ali, pô, ele errou a flecha, podia ter jogado na Princesa também, mas vamos que vamos, um de vida, olha isso, ó, levou a torre, pronto, 1x0, já explodiu ali, jogou o Gigante, pra tancar, malandro, chamar a atenção da gente, ó, tá invadindo, vamos que vamos, dobrou ali, ó, jogou e encerrou por trás, ih, moleque, vai dar ruim, olha isso, galera, jogou o Mineiro ali, já era, foi pro saco, ih, show, caralho, muito top, invadindo com tudo, jogou o segundo Spark, ih, malandro, será que vai aguentar, jogou flecha, já era, malandro, olha isso, com a destruição, ah, moleque, vamos ver, se vão os dois juntos ali, ó, jogou, caralho, muito top, galera, épica essa batalha, porra, muito foda, tá de parabéns, Luquinha, galera, que que é isso, malandro, vou usar esse deck, pode ter certeza, que eu vou testar ele, galera, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixa aquele like pra fortalecer, valeu, tô partindo, um abração, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!